18, oh Thiago Está quanto? Está 18 Olha pra mim Quanto aqui é? Eu acho que 87 Jaló, pois vai no fodeu Não posso A carpeta é nova, meu Com licença, deixa eu ver se está para fazer Espera vá Agora vão ficar mais duas horas Que é tudo mental Vim de uma festa Vim de uma festa Vim de uma festa Ei mas matámos voés 1,2,3 Nós morreram boas Maria vai HA EEikat Predbor Viroca Você vai ficar sem o caralho da Teknen? Tá otário? Agora vai ficar comprar outra Teknen? Boa b-boa Boa b-boa Luba te mete Luba te mete meu cabrão Vocês são otários que eu arrebento todo com essa roupa vai vender o que, bolachas americanas ou estúpido, para a praia? Opa... Isso é tóxico, deve ser tóxico... Burro! Opa... Já aprendi, já aprendi! Opa... 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 Peguei esse, ouvir um guest, é fácil... Já está preparado... Já está preparado... Já está preparado... Já está preparado... Contei uma história... Já está pronto... Ah! É só fazer... Enter logo... Sabes o que eu estou a fazer... Vou virar mágico, subi GSF, já tenho pronto, é só... Estão... E aí, acha que vai falar para o... Possível do... Estou bom o caralho... Exato, vamos falar... Está lá no chile, vamos fumar um canhão e tal... Estão-nos lá no... Bora, bora... Dá lá uma coisa... Os meus psicossos têm... Coiso... Tirem o som dessa merda pelo Dora Tático... Quanto for necessario Disney, não estamos todos juntos... Vamos organizar... Organiza aí primeiro o pessoal... Olha, olha, olha... Olha, olha... Pimba... É... Vai-te foder... Niki é vida... A paga da puta que te pariu ao normal do caralho... O que é que eu... O que é que eu disse? O que é que eu fiz? O Cardozo e o Isandro... Já se tem a minha etapa, já... O que é que eu fiz? Oh... Dupleto... Como é que eu fodeu... O que é que eu fiz? Como é que eu fiz? Antes tu puxaste... Como? Começa com as vindas, não? Está bem... Começa com os presentantes... Já para que eu confirmasse a tudo de certo... Diz-me as portanto... 40... 46... ... 60... 75... 86... E para aí fora... Acabe isso... Se a vinda não me calhar a minha... Eu vou para a camorra... Pronto, este aqui é para Vintage Imagina que olha para o Cardoso Vai dizendo a Vintage Taya É tão andamento Olha a Vintage vai para o Vierta Ele vai pensar quem é a Guzar Mas não vai pensar quem é a Guzar O time Quais de conquistar Quais de conquistar Ai estes são Os filhos do Legão Unidos para vencer Ansiados por fazer Deste Porto campeão Ah pois é Como ele gasta Quer dizer que ele vou no cu e eu Gás a arder Ele vai no cu pesado Ei Ele vai no cu Sai do Blindado Leva Depois damos pintos Entra no Blindado Mete colete Mete bandagens Ai Ai Já estão a ouvir Eu estou a falar na casa Já estão a dizer que estão a ir a pirar a escada a pescar coletes Oh mano que grande desto Que isto? Que isto mano? Olha muito honestamente com o pessoal Já estou sem colete eu Tchau 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 Tchau